Olá galera do YouTube, eu sou o Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Seus malandrões estão prontos aí pra mais um Skutash com o profissa Limpongamer? Gente, vamos nessa! Estou aqui com a nossa Bat. Eu quase, mano, fiquei doido aqui porque eu pensei que era a Rakushou. Eu acabei de sair de um Skutash de Rakushou, mano, eu fiquei boladão. Enfim, galera, olha só, corridinha troll. Sabe o que eu vi na miniatura, gente? Eu vi um emoji, mas é o emoji do capetinha. Exatamente, o emoji do capetinha, pessoal. Mano, essa corrida aqui vai ser um bagulho doido! Corrida troll, eu sei que vocês gostam. Eu sei que os vídeos aí de corrida troll sempre, mano, explode com muitos likes. Então, gente, esse vídeo aqui, não pode ser diferente não, hein? Eu quero ver vocês explodindo o likezão, mano. Clique naquele modelo. Será que eu tenho uma rampa invisível aqui não, velho? Oxe! Eu acho que tinha que ir voando, hein? Só que eu tenho um slowdown lá na rampa. Tem as paredes invisíveis aqui, ó. Eu acho que tem alguma parte da rampa que não tem slowdown, velho. Tipo, aqui, ó. Não consegue, né, Moisés? Slowdown tudo? Mano, eu acho que tem um filetinho do lado que não tem slowdown, velho. Aqui, ó. Tem slowdown nessa coisa ruim. Mano, a correda nem começou, já tá difícil, mano. Tinha pouquíssimas avaliações positivas. Você tá doido? Ou eu vou pro lado, gente, antes de pegar o slowdown. Vou pegar alguma coisa. Ah! Tem uma outra rampa lá no fundo, velho. Ah, é mole? Tem uma rampa ali do lado, mano. Essas corridas são muito traiçoeiras, tio. Tem uma outra rampa com nitro ali, ó. Vocês estão vendo? Tem gente subindo a escada? Será que tem como subir no teto? É que, assim, eu já vim aqui algumas vezes, mas eu não... Não explorei essa região. Não manjo muito, não. Será que tem que subir aqui mesmo? Aí você entra aqui. E eu acho que é... É, mano. O barato é louco, mano. E o processo é lento. Ó, a gente fica aqui. Agora a gente sobe ali, ó. Nossa senhora. Agora eu vou bater na quina ali, ó. Isso. Vou pegar mais impulso. Ah, que merda, mano. Tinha que pegar mais impulso, velho. Pensei que o nitro ia me levar lá pra cima, mano. Vou voltar lá, gangue. Vou voltar lá, que o bagulho é louco. Boa, mano. Salada de fruta aqui pra eu passar do bagulho. Ai, mano. Ai, mano. Caraca, velho. O dog mal. O maluco tem a cabeça do cachorro e é pior que o cachorro, mano. Não consegue, né? Véi, se pá, não é aqui não, velho. Mano, dá pra gente voar por aqui, ó. Aquela rampa de nitro foi só pra trolar mesmo a gente. Esses treinadores do GTA, pessoal. Hum, eles pensam umas coisas que é um negócio, tipo assim, mano. De cima, hein, mano. Uns planos cabelosos deles. Levanta a voa, por favor. Desgraça. Eu tava fazendo a curva, gente. Faz o seguinte, Cláudio. Eu vou pegar a velocidade, pegar a altitude e faço a curva. Melhor fazer isso mesmo pra evitar problemas. Agora não vai ter como errar, não, hein, gente? Nossa, agora tamo voando alto, hein? Cê tá doido, meu parceiro. Cê tá doido. Você errou. Não. Eu caí nesse bagulho. Ah, minha moral, velho. Boa, passei, mano. Chama. Nossa, olha o alvo ali, ó. Mano, isso que nem apareceu o capetinho ainda, mano. Imagina quando aparecer esse trem, velho. Esse bichão, mano. Ai, não, mano. Tem uma paredita invisível. Aqui não tem. Tem uma rampita. Olha. Mano, cês viram que ninja? Tinha uma rampa escondida atrás com nitro, velho. Quem que pensa no bagulho desse, mano? Ok, agora o checkpoint tá aqui, ó. Dentro desse hangar. Nossa, me disse que não vai ter como passar aqui. Como que a gente vai entrar dentro do hangar, velho? Mano, eu tô na primeira posição. Ninguém. Mano, tem parede invisível, gente, ó. Tem parede invisível em volta de tudo, velho. A gente tem que entrar dentro do hangar. Não tem como entrar na porta. Ó os malucos aqui, ó. Tentando passar do bagulho aí. Mano, eu vou ter que voar, pessoal. Ou tem alguma outra rampinha aqui que nos leva ali, tá ligado? Pode ser que tenha, mano. Gente, acabei de avistar lá no fundo uma rampa. Já tem gente me seguindo, ó. Boa, vamos lá, gang. Corrida troll, a gente tem que ser amigo. Vou tentar vir aqui, ó. Vou passar por cima, gente. Essa aqui vai ser a técnica. Vai ser fazer essa curvinha que eu fiz aqui pra esquerda. Agora eu jogo um pouquinho pra direita. Agora é a tripulação preparar para o pouso. Tem, ó. Olha que perfeito! Perfect! Saiu voante. Já saiu voante. Eu já saio logo voante, papai. Onde tem outro checkpoint, mano? Tá lá em cima. Ah, mano. Eu não quero subir a escada pra pegar o checkpoint, velho. Eu vou escalar essa parede, velho. Oh! Chama que é nóis. Gente, seis checkpoints. Pegos de 25. Aguenta, coração. Manda que apareceu o capetinho lá no túnel troll. Eu já tô aqui, ó. Doido já, mano. Doido. Essa aqui é a corrida raiz, mano. Raiz! Só os loucos e os profissias que vão passar. Ele vai ser no voo, papai. Tem que respeitar esse voo. Vamos ver aquele bagulho que eu falei pra você. Nossa, batindo no poste, mano. Galera, vamos dar uma espiadinha? Olha aquilo ali, mano. Não. Não. Oh, man! Vocês viram isso, gente? Mano, tem um bicho ali no fundo, mano. Ai, man. Qual que é o túnel certo, velho? Tem que testar túnel por túnel pra saber qual que é o certo. Primeiro túnel, tem uma parede visível. Olha, galera. Ô, vermelho do mal. Mas acho que a gente tem que combater o mal, entendeu? Essa corrida aqui é do mal, né? Tem um capetinho lá, mas a gente tem que, mano, combater esse aí. Eu acho que é o túnel branco. Mas não vou entrar no túnel branco, no túnel da paz, entendeu? Vou entrar no túnel branco, no túnel da paz. Ó, o túnel da paz, nem a pau. É o túnel da paz, meu par, você tá maluco? E agora aqui, pessoal, 4, menos 3, 4, 5, 6. É, isso aí. 4, menos 3, 4, 5, 6. É, dá 6. Acertou, zerado. Túnel da paz. É, tudo da paz. Agora vai ser tenso, gente. É uma sequência muito hardcore. 15 checkpoints. Temos um avanço aqui, não é mesmo? Nossa, gente. Agora o bagulho é o seguinte. Eu tenho que pular de um túnel pro outro. Isso aqui vai ser muito difícil, velho. Tá vendo ali que tem uma bordinha, ó? Não, ele já não é. O azul já não é. Já descartei. Vamos tentar no laranja, pessoal. Ó, ele também... Tipo assim, eu tenho que pular pra um outro tubo, tá ligado? Mano, se for em... Já pensou que tinha em cima? Não, não é. O branco também não é, gente. Também tem... Então, ali tudo descartado. Azul, branco. Vamos no verde. Mano, no verde não é, velho. Ou preto, né, mano? Acho que deve ser um túnel maligno mesmo. Olha, mano. O único túnel que sobrou é o preto, mano. O túnel, velho... Esse túnel pretão aqui, ó. Brabo. Opa. É o preto. Caraca, mano. Não é aqui, velho. Não vai ter como empinar ali. Opa, ó. Tem uma parede invisível. Caraca, eu já ia resetar. Oxe, do nada eu fiquei aqui. Oxe, do nada tem um bagulho invisível ali, mano. Que viagem é essa, velho? Vamos seguir, vamos seguir. Aqueles números lá, pessoal, matemáticos na frente, não serve pra nada. Se você fazer conta, aquilo lá vai ter nada a ver. Aquilo lá é mais troll ainda. O número já é troll pra começar. E não tem como voltar. Não é aqui, pessoal. Eu tenho que seguir agora pra eu ir pra um outro túnel aqui, ó. Vamos no... Vamos aqui? Nossa, é muito hardcore, velho, esse trem, mano. Deixa eu ver. Não. Aqui não... Opa, calma lá. O branco tá fechado. Então o branco também não é. O vermelho também tá. Gente, quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça, mano. Você tá doido. Só pode ser o azul, gente. O blue. Mano, esquece, velho. Meu, deve ter alguma... Tá até em cima fechado, mano. Estamos levemente perdidos. Sem saber o caminho de volta. Boa! Chama que é nóis. Não, agora é certeza, mano. Aqui é certeza que vai ir, mano. Se não for aqui, eu desisto. Oxe. Essa corrida aqui é uma desgraça, mano. Só pode. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Vamos rampar aqui. Vamos ver o daqui, ó. Ai, desgraça. Não dá, mano. Tá, ok. Chegamos no verde. Vamos ver se esse aqui vai tá fechado. Senão eu tento lá pro preto, mano. Não, não é aqui, ó. Aqui não é, não. Deixa eu ver se ele tá fechado também. O preto tá aberto, hein, mano. Pode crer, mano. Os dois números estavam pretos. Ó, preto. Aí a gente cai no vermelho. E aí vai pro preto. Ah, pode pá, mano. Ó, a gente cai no vermelho. E agora do vermelho... A gente vai pro preto e a gente passa. Mano, bagulho é hardcore. Que eu tô ficando mal. Tô passando mal. Ó, ó, passamos. Ou não? Aí trolou, mano. Tava tão feliz, velho. Mano, se tá tudo fechado aqui, como que eu vou passar, velho? Se tá tudo assim, como que eu passo, velho? Manos, eu tentei todos os tubos. Vocês viram isso, gente. Eu testei todos. No mínimo o maluco voa, mano. Que passou na primeira posição. Tem certeza, mano? Olha só aqui, ó. Vocês acham que não tem gente voando, mano? Vocês acham que não tem gente voando? É óbvio que tem gente voando, mano. É óbvio que tem gente voando. Olha lá, olha lá, o maluco lá pegando flagra. Olha o maluco lá no fundo voando lá, ó. Olha aqui, ó, o maluco voando aqui, ó. Ah, men. Vamos tentar fazer o bagulho na raça, clã. Na moral, velho. Que engraçado, né, mano? Tipo assim, ó. Aqui na moral, tentando fazer o bagulho. A galera também sofrendo, tipo bicho pra passar. E aí, do nada, todo mundo passa e eu fico em quarto. De uma corrida difícil dessa. Hum, é mole? Olha lá, o maluco vindo voando, olha lá, milhão. Igual o vinho, ó o vinho indo igual o foguete. Eu quero passar na moral, mano. Mas assim, a galera me obriga a fazer esse tipo de coisa, mano. Eu vou chegar em último. Galera, eu vou chegar em último, vou chegar em último. Mas pelo menos eu vou passar o bagulho da forma certa, pessoal. Olha aqui, olha, olha isso daqui, ó. Olha só. Ó, tu vem aqui, naquele pique, mano. Bagulho brabo. Ó, tu vem aqui, pá. Passa no verdinho. Só falta chegar agora no verdinho e não ser o verdinho, mano. A gente, não, né? Ai, papai, não é o verdinho, não. Agora eu tenho que saber qual que é o próximo desse tipo. Vamos ver se é o preto, mano. Nossa, agora vai chegar a fase do capetinho. Aí o preto sim, ó. A gente tem até um negocinho aqui, ó. Poxa, mas tem aqui, ó. A linha. Uma linha aqui, ó. Aqui tá estranho, hein, mano. Não é, mano. Eu tô botando fé que é o branco, ó. O checkpoint já tá ali. Não é o branco. E também, pessoal, não é o laranja. O laranja também já deu uma espiadinha e vi que não é. Que bizarro. Tem um negócio ali, mas eu não consigo enxergar. Olha o bichão no fundo, olha o bichão no fundo. Caraca, velho. Aqui não é, mano. Por cima. Galera, o único era o azul por cima. Mano, era o preto, o laranja. Depois azul. Nossa, mano. Quebrei a cabeça, mas passei na raça, pessoal. Posso dizer que eu fui profissa. Que eu passei, pessoal, na raça. Agora vamos lá achar o bichão, mano. Vamos lá falar com o bichão, mano. O capetinha. Ah, eu vou fazer o seguinte, meu parceiro. Vou ir voando. Ah, vamos já ver aqui, galera. Aqui, ó. É o rosa. Um é o rosa. Já vi que é o rosa. Já vi que é o rosa, pessoal. Quem aí viu também? Eu dei uma olhadinha pra trás e viu o rosa. Aparejo visível tava só pela metade. Já vi que é o rosa. Qual que é a chance de, tipo... Se só a última plataforma, mano. É muito bizarro isso. Olha o bichão, mano. Mano, olha isso aqui. Mano, é muito assustador, mano. Essa corrida aqui foi... De deixar a gente de cabelo em pé, mano. Agora a gente vem aqui. Será que o maluco não adivinhou ainda? O maluco acho que não adivinhou, pessoal. Ele tava em outro túnel. É o rosa. Holy shit. Azul caneta. Cadê a corrida do azul caneta, mano? Alguém tem que fazer a corrida do caneta azul, velho. Buenas! Oba! Eu já descobri a charada antes, pessoal. E olha isso, mano. Tem esse esparedão invisível que ninguém vê, velho. Ai, galera, boa. Tô vendo a linha de chegada. Olha só, agora completamos a primeira hora de corrida. Mas é isso mesmo, galera. Toda corrida profissa. Leva um tempinho pra passar. Olha que... Mano, olha que brabo. Agora a gente vai, velho. Olha esse daqui que massa. Tem que... Tem que ficar... É Flappy Bird isso daqui, ó. Baixa. Sobe. Flappy Bird. Calma. Era pra ir voando, né? Óbvio. Também. Mas... Eu não consegui. Aí a gente vem aqui, pá. Agora a gente vem aqui, ó. Você errou. Tem que ir voando. Não esquece. Tem que ir voando. Não passa. Não termina não, mano. O maluco tá tendo que passar aqui, ó. Aí, é nóis. Tamo junto, pessoal. Mano, levei uma hora de corrida. Mas passei. Gente, uma... Mano. Uriel Neves. Você é o cara... Mano, valeu por eu... Mano, você ganhou a corrida, véi. Depois de uma hora, o maluco tá aqui. Mano, e teve gente que passou em 37 minutos, mano. Me desculpe. Não vou julgar a habilidade do maluco, né? A habilidade dele. Mas passar em 37 minutos uma corrida que ele nunca jogou na vida, com esses obstáculos que a gente teve que fazer, eu acho meio difícil. E olha que eu jogo GTA há muito tempo, tá ligado? Eu acho meio difícil, tá ligado? Pode ser que ele já tenha jogado o que ele viu alguém jogar a corrida, que acontece muito. E aí ele já sabe os obstáculos já de cabeça, tá ligado? De corja. Mas assim, uma pessoa que nunca jogou é difícil, mano. É difícil pra caramba mesmo, ó. Muita gente já levou a iniciar, ó. Aquela pessoa ali, 30 minutos, é muito fora da curva. Eu acho. Mas é isso, pessoal. Deixem muitos joinhas aí. Se inscrevam no canal também pra mais corridas trolls. Eu sei que vocês aí ficaram também, ó. Naquele pique. Vendo aí minhas tentativas e tudo mais. Então, ó. Deixem muitos joinhas aí. E se inscrevam no canal pra mais vídeos como esse, hein. Eu quero ver esse vídeo aqui bombando, porque, ó. Foi de suar, pessoal. E é nóis. Tamo junto. Um abração do limpão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.